Pessoal, hoje dia de Feira Livre em Pará, Mirim, Bahia, dia 7 de outubro, isso mesmo Eu movimento aqui na entrada na Feira Livre, bora! Na entrada na Feira Livre tá assim ó, movimento começa Começa muito bem aqui em nossa Feira Livre Agora eu vou comprar o que? Vou comprar melancia, vou comprar café, vou comprar feijão Vou comprar rapadura, vou comprar requeijão, corre! É isso aí ó, a melhor Feira Livre da Bahia é em Pará, Mirim Quem duvida, venha, veja só O tamanho da alegria pessoal, a melhor, a melhor, a melhor Feira, bora! É a melhor Feira! Igual a nossa aqui, não tem pessoal, ó o trânsito, ó Tem um movimento intenso A feira acontece nas sextas e sábado É a melhor! Eu entro e saio, ó lá os guardas Municipais tomando conta Bora! Bora! E aí? Beleza! Ó o dono do café aí ó Quem café aí ó É show, o melhor café da região Vamos agora, vamos fazer um conteúdo lá dentro Lá no mercado municipal Valeu pessoal!